Fagner um pouco mais atrás, tem para Duqueiroz, Renato Augusto, que bolão dele, para a direita, para Fagner, faz o cruzamento para trás, vem o toque! Gol! Mas o Bandeira está pegando impedimento! O Bandeira número 2 é o Daniel Paulo Zioli. Faroeste Caboclo, Nuri, vamos nessa. É um bom apelido para o VAR. E o árbitro aponta ao centro do gramado. Depois de tanta demora, depois de tanta demora, o torcedor do Corinthians solta o grito. Que jogada do Renato Augusto, que bolão no Fagner, assistência dele, gol do Watson. Um para o Corinthians, zero para o São Paulo Nuri. Belo trabalho do Corinthians, aquele balanço, a bola rodando de um lado para outro, para mexer com o posicionamento da defesa adversária. Tentativo do Roger Guedes pela esquerda, o Bandeira disse que a bola não saiu. Ele ganhou do Franco, olhou, calibrou, jogou na área, e o toque do Watson! Gol! Gol do Corinthians! Três minutos deste primeiro tempo, a bola na esquerda não desistiu. Roger Guedes ganhou do Alan Franco, encarou o Arboleda, jogou na área. Entre dois jogadores do São Paulo, se apresenta, chega para tocar na bola. O Watson, livre, leve, solto para fazer o segundo gol, o Corinthians. Por todos os ângulos para você curtir. Watson, bota um sorriso na galera, mostra que você é fera. Sai do Giuliano, joga no Luan. Thales, Wellington, que bolão dele por dentro, o Luciano! Gol! Gol do São Paulo! O São Paulo chega, a bola do Thales da esquerda, o Wellington faz o movimento, bola para ele, para o Luciano, que é artilheiro, que tem o faro do gol, por todos os ângulos para você curtir. Bola do Wellington, para o Luciano, que ajeitou, que bateu, Luciano, tira do Cássio, Luciano faz o primeiro gol do São Paulo Dori. Tchau, tchau!